Hoje, sua participação super especial no nosso Dia dos Enfermeiros, que é um dia super especial para a gente, um marco na nossa história. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A Elzevir, só para falar novamente para todo mundo, é uma empresa de tecnologia, uma empresa global, fomentada em bases científicas, e a gente tenta levar informações para os profissionais da saúde através de plataformas e outras soluções digitais. Eu, como vocês já sabem, sou Vanessa Guarizes, sou enfermeira, sou gestora de conteúdo na Elzevir, formada pela Unifesp, fiz mestrado pela Unifesp, estou fazendo doutorado na Unifesp. E agora eu queria que você se apresentasse, professora, é um prazer tê-la aqui conosco nesse dia tão especial. Então, meu nome é Maria Ligioso Reis Belaguada, repito, sou enfermeira. Isso, então eu sou professora, docente da Universidade Federal de Santa Catarina, da graduação e da pós-graduação. Sou líder do Laboratório de Pesquisa em História da Enfermagem e da Saúde, que até o ano passado foi liderado pela professora Maria Itaíra Padilha, certo? Que todo mundo conhece, historiadora da enfermagem e da saúde, né? E eu sou essa apaixonada pela enfermagem, pela história dessa profissão, e, claro, por Florence Nightingale. Então, vamos ver um pouquinho quem foi essa mulher, quem foi essa magnífica, ou quem é, né? Porque até hoje eu vejo que nós, enfermeiros, somos um pouquinho, temos um pouquinho dessa Florence Nightingale. Então, pela luta incansável que temos no nosso cotidiano de trabalho, então vamos lá, vamos falar um pouquinho da Florence. Vamos falar dela, que hoje todo mundo está fazendo homenagem, né? Mas eu adoro reviver toda a história dela. Eu sou super suspeita, porque eu fui enfermeira de centro cirúrgico. Ela que também deu e inaugurou a recuperação anestésica, que eu amava a recuperação anestésica. E a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso aqui hoje. Então, o tema da nossa live hoje é Florence Nightingale, o seu legado e sua história, né? É um prazer tê-la aqui, professora, principalmente para nós. Eu já não sou mais da geração alfa, né? Já estou ficando mais velha aqui também. Mas eu tenho maior admiração pelos professores das universidades, pelos docentes que levam a gente para campo de estágio. Eu estou fazendo doutorado agora, né? Vou chegar a essa parte de levar os alunos também para campo. Mas é um prazer. E a gente que é apaixonado pela profissão e tem esse orgulho de falar, eu fico até arrepiada, porque é muito gostoso quando a gente vê os profissionais se realizando na profissão, né? Isso! E acho que Florence foi nossa inspiradora, né? Tudo começou com ela. E eu vou te perguntar, como se você não soubesse, quem foi Florence Nightingale, afinal? Bem, quem foi essa mulher? Florence Nightingale, ela nasceu na Itália, né? Mas é filha, foi filha, né? De aristocratas ingleses. Então, ela foi criada na Inglaterra. E numa época, porque ela nasceu em 1820, e numa época, tanto que nós estamos comemorando o bicentenário de nascimento de Florence, né? 200 anos do nascimento dela. E ela vivia numa época em que a mulher tinha que ter o quê? Aprendia a bordar, a tocar um instrumento musical, né? Então, era uma mulher que ela era além do tempo. Ela era visionária. Por quê? Porque ela não queria ficar naquele ambiente sem discutir a política, a administração, a estatística que ela trouxe. Então, Florence Nightingale, ela é uma mulher que via além do tempo. Ou seja, era visionária. Ela via acima de tudo. E ela sempre disse que ela tinha recebido um chamado, né? Um chamado divino para ser enfermeira. E ela solicitou aos pais que fosse cuidar um pouco, né? Ela começou a se embrenhar nesse mundo, nesse contexto do cuidado, próximo às pessoas, às vulneráveis, às pessoas que tinham dificuldades financeiras, aos pobres, né? Que nessa época do século XIX, nós tínhamos, e era muito forte isso, porque nós vínhamos do século XVIII e tudo, da Revolução Industrial, inglesa. Então, nós temos tudo isso. Bem, então... E ela era de uma família rica, né? A cuidar dessas pessoas. E a partir dali, ela... Rica, aristocrática. Ela era rica. Era uma moça que... Ela estava sendo criada para o casamento, né? E vamos ver que nessa época, nós tínhamos... Era um machismo, né? Era muito machismo nessa época. A mulher, ela não tinha voz, ela não tinha vez. E Florence Nightingale era uma mulher forte, né? Forte, destemida, né? Então, ela... Mesmo a contra gosto da família, ela foi. Ela foi até os pobres e fez esse seu estágio. Foi ver, foi se aproximar do cuidado, junto com as irmãs de caridade, né? E aí, a contra gosto da família, mas eles deixaram. Pensavam que era coisa de momento, que ia mudar isso ali, né? E não. Foi além. Então, ela foi procurar e foi fazer estágios. Aí foi para a Alemanha. Aí ela começa essa trajetória, esse itinerário de aprender o cuidado. Só que, como nós hoje instigamos que quando aprendemos algo, nós temos que ir além daquilo que aprendemos, ou seja, transformar o que nós aprendemos, Florence, de acordo com a personalidade dela, não poderia mesmo, né? Apenas aprender. Ela foi além daquilo que ela viu, daquilo que ela viveu ali no cuidado, né? Bem, aí ela voltou e, então, começou a organizar o quê? Estava tendo, na época, em 1854, aproximadamente, eu sou historiadora da enfermagem da saúde, mas eu não gosto de me prender a datas, né? Mas foi nessa, em 1854, que houve, então, a Guerra da Crimeia, né? O que que era essa Guerra da Crimeia? Essa Guerra da Crimeia, então, era por, claro, sempre por poder ou por território, né? Uma briga ali da Inglaterra e a Rússia por causa do poderio imperialista, né? Ou seja, com medo de perder isso, a Inglaterra entrou a fundo nesse conflito aí. Então, estavam morrendo muitos soldados, né? E Florence, com essa ambição que queria ajudar, e vendo que a Inglaterra não estava num ponto muito bom e socialmente favorável, porque via que os seus soldados estavam morrendo, principalmente por causa da situação, doença, que não tinham quem cuidasse, Florence, então, fez um movimento que foi de cuidar dessas pessoas, né? Foi, então, ela o que ela fez? Ela começou a partir do seu conhecimento também, da sua família aristocrática, né? Ela começou a ver de que modo ela iria, então, se oferecer para fazer esse cuidado lá. E aí foi, com 48 moças, fez um levantamento e tinha que ser, né? Moças corretas, um moral libado, né? Moças recatadas. E ela, então, fez o quê? Ela convocou essas moças, fez entrevistas e tudo, e 48 enfermeiras. Então, moças foram as late nurses e as nurses, né? Late nurses, aquelas com um poderio, né? Ou aristocratas com ela. E as nurses, que eram enfermeiras um pouco mais simples. Então, as primeiras supervisionavam e cuidavam, e as demais estavam ali para o trabalho mais pesado, vamos dizer assim. O que aconteceu na formação, pensada por Florence, mas todo mundo ajudou, todo mundo cuidou. Porque não foi assim tão fácil, né? Como a gente pensou. Só pensou e foi lá e conseguiu tudo, né? Naquela época. Naquela época, né? Mulher que não tinha vez. Mulher. Então, vocês vejam que, além da história, especificamente da enfermagem, Florence, ela é uma enciclopédia histórica no sentido de ela trazer questões de gênero, né? As discussões de gênero ela traz, porque ela era mulher e ela fez uma ocupação bem feminina, tanto é que até hoje nós somos, em grande maioria, mulheres, né? 89% são mulheres. Certo, de mulheres. Muita gente ainda, né? Muita mulher ainda, né? E ela foi, então, ela, além disso, as questões de gênero, ela trouxe inovações e transformou realmente aquela ocupação, aquele cuidado domiciliar, vamos dizer assim, não foi tanto, né? Inicialmente, até hoje, nós ainda estamos aí tentando mudar essa visão do privado para a gente, né? Mas ela é pública, ela é privada, ela vai além do doméstico, né? Então, ela começou com isso. Então, ela, Florence, ela foi inovadora, inventiva, criativa, inteligente em todos os aspectos, em técnica, em tecnologia, ela foi ciência. E ela foi a primeira pesquisadora da enfermagem no mundo, porque ela traz conhecimentos estatísticos, ela fazia anotações, aquele livro Anotações de Enfermagem, né? Da Florence, ela fazia ali registros de tudo que ela via, tudo que ela observava. Por isso, hoje, nós, na formação em enfermagem, nós tentamos passar isso para os alunos, para os futuros enfermeiros. Registrem, anotem, tentem transformar o seu cotidiano, façam o melhor, sejam diferentes, façam o diferencial. Então, é por isso, porque nós viemos dessa imagem, desse exemplo, que é Florence Nightingale. Bem, o que mais nós poderíamos falar? Florence, então, ela traz isso, ela foi pesquisadora, ela trouxe inovações para assistência com a sua teoria ambientalista, tanto é que, de 40%, a taxa de mortalidade na Crimea, ela foi para 2%. Então, isso é absurdamente efetivo, o cuidado que ela desenvolveu, Florence Nightingale, né? Com o seu grupo, que nunca e nada se faz sozinho, nada. Por isso, hoje, tanto se fala também, na formação do enfermeiro e do profissional da saúde, do compartilhamento de saberes, do compartilhamento do cuidado. Então, todos os profissionais da área da saúde, eles têm que dividir, eles têm que compartilhar esse ensino, esse saber, né? Tanto, outra prova que nós temos aí, agora na pandemia, quantos saberes estão aí instituídos, né? Quanta coisa nova nós estamos trazendo. Ela também traz a enfermagem. Quer falar? Não? Não, é assim, são conceitos tão simples que ela trazia, acho que você vai falar que a gente está tendo que reviver tudo novamente, né? Desde a lavagem das mãos que ela já falava, sobre também treinar a equipe. Treinar a equipe que diminui os erros, né? Que foi uma das formas que ela teve para diminuir a mortalidade. agendas de trabalho, agendas de trabalho, gargarejos, né? Para poder manter a higiene, quer dizer, a iluminação do ambiente para o desenvolvimento do cuidado e das ações de enfermagem, a ventilação. Tem coisa mais atual de 200 anos até hoje? Não tem, gente. É muito atual. Ela é muito além do tempo, né? E isso, sem falar, claro, as quarentenas que já existiam antes de Florence, porque tivemos, né? As pandemias, né? A peste bubônica, depois a gripe espanhola, a gripe espanhola, a peste bubônica, né? Então, nós tivemos tudo isso aí, né? E tivemos... Imagina quanto tempo levou, né? Porque hoje a gente tem a tecnologia, a gente... Morreram tantos aqui. E aí? Morreram tantos. A gente sabe. Antes não tinha isso. Até a informação chegar, até a doença chegar aqui, na Espanha já tinha ido faz tempo, né? E outra. E lá na Crimeia morreu muita gente não só pelo cuidado e a falta de higiene, de conforto, né? E de isolamento dos casos infectados e tal, que isso Florence trouxe pra nós também, como também a falta de alimentos. Não tinha alimentos, né? Não tinha como as pessoas, os ambientes eram salubres. Então, ela mudou totalmente essa condição de saúde. Bem, mas nós temos a Florence aqui que foi... teve esse sucesso todo também na área da estatística, da administração. Ela é reverenciada não só na enfermagem, né? Na estatística, na administração, na saúde pública, na fisioterapia, na espiritualidade. Algo que é novo pra nós trabalhar a espiritualidade hoje? Não, Florence já trazia isso, né? As questões da espiritualidade da... Vamos ligar aí a humanização do cuidado. Certo? Então, nós tivemos tudo isso. Bem, então, ela faz isso. Agora, o que no Brasil... Ela foi fantástica. Fantástica. E o que no Brasil traz uma relação? Nós pensamos... Quando se pensa no Brasil, nós temos aqui a nossa Ana Nery, né? Sim. A primeira Ana Nery. Que hoje, ela também é reverenciada, ela também tem que ser reverenciada. Porque as duas nasceram na mesma época. Viveram em locais diferentes na mesma época. Só que... Ana Nery nasceu primeiro que Florence. Certo? Nasceu em 1814 e morreu com 66 anos. Muito jovem. Florence nasceu em 1820 e morreu em 1910. Com 90 anos. 90 anos. Em 1880 e pouquinho durar 90 anos. Nossa, teve uma vida muito prolongada. Muito e muito produtiva. Vocês sabem que com 44 anos é que ela foi pra Crimeia, gente. 44 anos, né? Então, vocês vejam. Uma mulher já posta, né? Vivida, vamos dizer assim. E ela foi, começou tudo. Em 1954, ela estava na Crimeia. Em 1955, ela ficou gravemente doente pelas condições e tudo na Crimeia. voltou pra casa e depois, quando ela retornou, na Inglaterra, viram que era necessário ajudar essa mulher. Ela estava fazendo grandes mudanças. Então, a sociedade inglesa, né? Ela fez essa mudança. Ela começou, então, a ajudar. E aí, a família também ajudou. E aí, é que vem, então, ela vai formar lá no Hospital Santomas, 1811, né? Que foi. Ela, que a rainha da Inglaterra fez, e ela veio depois e fez, então, o Hospital Santomas como centro da enfermagem, porque começa ali a escola de enfermeiros, né? No modelo naitingeliano, ou seja, com late nurse e nurses, né? Então, vamos lá. O modelo brasileiro, enfermeiros, técnicos, ou seja, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, né? E depois, um pouquinho mais tarde, técnicos de enfermagem, que é bem parecido, porque é o modelo naitingeliano, né? Então, por que, muitas vezes, se pergunta, Florence fez uma profissão com categorias. Por que isso? Porque nós temos que ver o dado histórico, né? Ela vivia num ambiente, num meio, num contexto histórico, que, né? Da Inglaterra, do século XIX, né? que tinha essa diferença muito forte, a diferença de classes, certo? Então, por isso, ela desenhou o modelo de treinamento, capacitação das enfermeiras e formação dessas enfermeiras nesse sentido, dividir essas categorias, certo? Bem, falei isso, mas da nossa Ana Nery, eu queria falar mais um pouquinho, né? Porque a Florence, a Florence, era a nossa dama da lâmpada. Ai, que lindo! A nossa dama da lâmpada. E a nossa Ana Nery era o quê? A mãe dos brasileiros. Ela, contudo, também, ela conseguiu, com a herança que ela tinha na Nery, vejam só que visionária também, com a herança que ela tinha de família, ela montou um hospital, né? Lá em Assunción, que aí foi onde ela cuidou desses também, desses soldados e tudo mais. A Florence era uma mulher muito determinada, ela era forte e ela se cobrava muito, né? Se ela estava sendo correta, tudo que ela fazia, ela achava, ela considerava pouco, que ela não estava fazendo tudo que ela podia. Será que a gente lembra alguma coisa? Será que os enfermeiros, as enfermeiras não têm um pouquinho disso, né? Que consideram que sempre precisa mais, a gente sempre precisa fazer mais, a gente precisa ser perfeito naquilo que nós fazemos? Claro, porque nós trabalhamos com vidas, né? Então, com pesquisa também pra vida. Então, isso tem tudo a ver, né? Então, no Brasil, né? Como é que veio isso? Bem, nós lá, 10.500, claro, imagina, né? Portugal chegando aqui e tudo mais. E, claro, nós tínhamos lá as formas de higiene bem ruins, mas em 1890 já, né? nós já tínhamos Florence, na Inglaterra. 1890 no Brasil, então, nós temos a primeira escola, que é no Hospital dos Desalienados, que vai se formando lá, depois, um pouco mais tarde, 1942, ela se faz como Alfredo Pinto, né? Então, nós tivemos também a Cruz Vermelha, eu estou fazendo essa história pra nós chegarmos nas entidades de classe, tá? Pra nós podermos chegar no nursing now. Então, em 1890, Florence, Florence, o Brasil, né? Começa ali com as escolas em 1910, ela é Alfredo Pinto. Então, vamos lá, a primeira escola, né? De enfermeiros no país. E aí, depois, no século XX, 1916, começa todo um movimento ali da saúde pública, aí, olha lá, as epidemias, as rancenias, meu Deus, aí vai tendo todas aquelas endemias aí, epidemias, no Brasil, que aí, a saúde pública, lá com Carlos Chagas, vê a necessidade de ampliar esse cuidado, mas que estava necessitando de profissionais. Olha aí, a pandemia do Covid, como nós precisamos de enfermeiros, enfermeiras, técnicos e auxiliares de enfermagem nesse país? No mundo, no mundo. Então, nós estamos num momento que essa história, eu adoro dizer isso, a história, ela é viva, ela não é nada teórica. Nós pensamos sempre que a história, ela é teórica, e ela não é, porque nós estamos contando a história de Florence e vendo que tudo está acontecendo agora. Vamos ver mais claramente ainda. Então, vem para o Brasil, começa a escola da Cruz Vermelha, em 1916, que é a escola prática de enfermagem, e começa, então, a ter esse movimento aí, Carlos Chagas vem e começa, e tem, então, uma parceria que é com os Estados Unidos, né, e traz, então, algumas enfermeiras, faz uma cooperação, né, com os Estados Unidos, e traz enfermeiras aqui para treinar, porque nós estávamos com problemas de profissionais, enfermeiros, enfermeiras que cuidassem, que fizessem as visitas, porque na época, essa era uma época de visitadores sanitários. Então, olhem lá, como também a saúde pública, atenção primária, ela já era importante. Vejam só como não tem, não é dicotômico, não é separado. Nós já vamos chegar aí, então, para falar do enfermeiro padrão. Vocês sabem o enfermeiro padrão? Por que esse enfermeiro padrão? Olha lá, gente, né, eu lembro que quando eu era estudante, eu dizia, ah, mas você está fazendo enfermagem, ah, você vai ser enfermeiro padrão, né, enfermeiro padrão, e eu tinha que dizer o porquê, não, eu vou ser enfermeira, né. Sim, mas o pessoal tem muita dificuldade, né, professora? E a enfermeira padrão, naquela época, existia o padrão, eu tive uma professora, eu fiz Universidade Federal de São Paulo, eu tive a professora Miriam, Miriam Mandetta, que ela é enfermeira padrão, né, e ela fala que elas tinham que utilizar meia até o joelho, uma sainha até o joelho, o cabelo preso, era realmente o padrão da enfermeira. Isso, então, o que que é essa enfermeira padrão? Então, teve a escola, Carlos Chagas traz, então, com essa cooperação, ela, ele traz a Ethel Parsons pra cá, né, uma enfermeira norte-americana, e com ela vieram mais sete enfermeiras, né, ou melhor, vieram sete enfermeiras, e começa, então, o padrão, né, ou seja, ela começa, ela traz, porque a escola francesa, a primeira escola, em 1890, lá no Alienados, depois, ela veio com o modelo francês, de tarefeira, e os enfermeiros tinham que ter uma, não é ser subalternos, mas eles tinham, eram vistos como fazer aquilo que era encaminhado, né, e solicitado, vamos dizer assim, pelo profissional médico, então, ele tinha mais esse modelo, e na enfermagem nightingeliana, no modelo nightingeliano, que os Estados Unidos ampliou, a Inglaterra, né, então, era o modelo da Florence, né, com late nurse, com nurses, e tentava fazer com que o enfermeiro pensasse, era devagar ainda, porque era aquela, aquele, de amor, dedicação, né, tinha muito disso, né, também, com a Florence, né, com o modelo nightingeliano, mas vinha essa divisão, né, do trabalho e de algo que fosse mais conjunto, né, que fosse um cuidado mais conjunto. Bem, aí veio Florence, então, é, 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 então, é, começou a treinar, a capacitar, e foi, então, nós tivemos, claro, a escola da Cruz Vermelha, né, como eu já falei, e aí vem a escola do Departamento Nacional de Saúde Pública, né, Escola de Enfermeiros do Departamento Nacional de Saúde Pública, que foi a grande, o que queria muito mesmo, era esse, essa escola que Carlos Chagas queria, né, ele queria mudar isso pra poder ter uma qualidade lá no cuidado, lá na ponta. Bem, trouxe isso, então, e mais tarde, ali, foi mil, eu fiz aqui um algoritmo pra eu não me perder, né, pra eu saber, pra eu não perder um tempo aqui, pra dar tempo de a gente falar tudo. Então, veio esse modelo nightgilliano, que era o modelo também estadunidense, que os Estados Unidos utilizou, e, é, pra competência, então, dessas enfermeiras pro Departamento Nacional de Saúde Pública. E aí, não havia, na América Latina, uma escola, olha lá, escola padrão. Não havia, na América Latina, nessa época, né, 1920, por aí, uma escola no modelo padrão, uma escola padrão de enfermeiros, da formação de enfermeiros, né, esse padrão era o modelo nightgilliano. Então, o que que acontecia? Ah, foi aqui feita, então, uma escola, teu par, seus montou, começaram e tal, e foi, então, a primeira escola no modelo nightgill. Por isso, escola padrão, porque ficou sendo a escola, na Nery, ficou sendo a escola padrão na formação. Chamava enfermeiro padrão, porque eram formadas, eram selecionadas, formadas, né, educadas dentro do padrão nightgill. Então, eram chamadas enfermeiras padrão. Então, claro que isso depois mudou, né, e não há necessidade de se dizer enfermeiro padrão. Nós somos enfermeiros. A história de Florence é isso mesmo aí que estão falando, né, acho que é a Gabi que está dizendo aí que é isso mesmo, a história da Florence fica muito em ver o filme dela, ou na universidade, ou na faculdade, e é uma história muito boa de se ver, de se ler. Temos aí, ó, lugares, livros, e tudo que nós podemos ler, né, tem documentários que nós podemos assistir e ver da Florence. Bem, a professora Maria Ligia gosta pouco, né, professora? Eu adoro! Deus, apaixonada, né? Bem, então aí nós chegamos, estamos quase chegando lá, então, e aí, essas enfermeiras, elas se formaram em 1925, e aí formaram, depois elas viam a necessidade, elas tiveram que se espalhar pelo país, porque eram poucas, né, era um quantitativo muito pequeno de enfermeiras do país. Então, o que que aconteceu? Antes, elas se formaram, formaram uma associação de estudantes ali, de egressas da escola Ananeri. E aí, a partir dali, elas viram que tinham que ter uma associação para poder aumentar esse número e ter alguém para estar orientando sobre a formação e juntar esses enfermeiros de todo o país. E foi daí, a partir daí, que nasce, então, a Associação Brasileira de Enfermagem, que, claro, ela muda três vezes de nome, né, Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas Brasileiras, que é a NED, foi mudando até chegar à Associação Brasileira de Enfermagem, a ABEM. E a ABEM, ela não tinha o mando, né, o exercício, porque uma associação, ela não pode, uma associação da categoria, ela não tem, ela não pode fiscalizar, disciplinar a prática profissional, o exercício da profissão. Ela precisa de um conselho, de uma ordem, né, de um conselho, de uma ordem. Então, nós temos as ordens, os conselhos, os sindicatos, as associações, cada um tem uma função. Então, a Associação Brasileira de Enfermagem, ela não tinha como resolver os problemas que começaram a surgir em todo esse país. Claro que aí nós tivemos também o governo, o contexto político, econômico do país, ele tem que ajudar também, né, as políticas públicas de saúde e tudo mais, elas têm que estar convergindo para que as categorias, as profissões, elas sejam, né, elencadas, né, que haja, que elas venham para o alto, né, que fluam. Bem, então, o que aconteceu? A Associação Brasileira de Enfermagem luta por 28, 30 anos, nada é fácil para a enfermagem, né, gente? 28 a 30 anos para criar, né, instituir o seu Conselho Federal de Enfermagem, que o Conselho, o que que é? Precisava de um Conselho para disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, que isso não é ação da Associação. A Associação, ela sim, ela é científica e cultural e política, mas não fiscaliza e faz o disciplinamento do exercício profissional. E aí é que em 1973 conseguimos, então, instituir, criar o nosso Conselho Federal de Enfermagem, né? Então, aquelas mulheres lá da ABEM, também visionárias, né, também visionárias, elas conseguiram, então, e também o contexto político contribuiu para nós instituirmos, então, o COFEM, Conselho Federal de Enfermagem, que se faz com regionais, com conselhos regionais, né? Então, todo o profissionalismo do enfermeiro, a profissão, a expertise, né? O credenciamento, credencialismo, que a gente diz, os códigos de ética, a autonomia do enfermeiro, do técnico, ele vem a partir de legislação, de normalizações profissionais. Então, foi criado em 1973 o COFEM e a partir dele ali os seus conselhos regionais, que são os COREM, né? Então, o Conselho Regional de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, do São Paulo, do Estado Federal, né? E aí nós vamos, o nosso aqui em Santa Catarina foi em 1975. E dentro da sociologia das profissões, que estuda as profissões, né? Nós temos aí, então, que para ser uma profissão, aquilo que da ocupação que Florence se trouxe, nós temos uma profissão, que é ter a expertise, ou seja, um conhecimento próprio que nós temos, né? A habilidade, a competência, a sistematização da assistência de enfermagem, né? Isso tudo é expertise nossa, as nossas análises, as nossas tomadas de decisão, né? Com base científica, com evidências científicas. Então, isso é a nossa competência. E também a autonomia. A autonomia, diferentemente de que alguns sociólogos, né? E que estudam a sociologia das profissões, falam, como o Elliot Freidson, por exemplo, que fala que uma profissão para ser profissão, ela tem que ter autonomia, e que autonomia absoluta, quem tem, seria a medicina, o direito, né? Então, eu, particularmente, discordo disso, porque não há autonomia, ou independência, ou autonomia absoluta. A autonomia profissional, ela é relativa, senão nós vamos contra até o sistema único de saúde, que nós temos que ter o quê? Esse compartilhamento no cuidado, na ação do cuidado, na discussão, né? Vemos agora como é necessário o engajamento multiprofissional de saberes, de expertise para vencer essa pandemia que nós estamos tendo. Então, o conselho profissional vem e vai fiscalizando. E aí, nós temos um movimento que esse ano são os 200 anos de nascimento da nossa querida Florence Nightingale, né? Nossa querida, que nós temos muita intimidade com ela, né? Nós estamos festejando os 200 anos de nascimento dela. E culmina, culmina, que começa no Reino Unido um movimento de, depois eu explico o porquê, de empoderamento dos profissionais da enfermagem em todo mundo e começa a partir do Reino Unido, certo? Vocês vão dizer, ah, de valorização? É porque a valorização, no meu entendimento, ele é muito de valor no sentido financeiro, de capital. sim, nós precisamos também dessa valorização, mas eu prefiro dizer de empoderamento, né? De força profissional. A nossa embaixadora do Nursing Now é a princesa Kate, né? A esposa do príncipe William, né? É super reconhecida, ela é super defensora das enfermeiras. Isso, né? Uma mulher, uma princesa, né? Que não sei não se não vai daqui a pouco estar do lado do rei, né? O Reino Unido. Vamos ver, né? E está nos reconhecendo. Gente, nós estamos no nosso momento, é o momento dos enfermeiros, dos técnicos, dos auxiliares, no mundo todo. É o nosso momento de mostrar que nós sempre fomos competentes, fomos fortes, inovadores, inventivos, criativos, científicos, né? Então, é o nosso momento. Bem, aí vem o Nursing Now, que começou em 2019, se eu não me engano, começou o movimento em 2018, no Reino Unido, e vem em 2019 com muita força, e no Brasil, em abril de 2019, então, o COFEM, certo? Traz, para trabalharmos, a Nursing Now, então, no Brasil. E tem alguns princípios, né? Por que o Nursing Now? O que é o Nursing Now? Nursing foi sempre Now. A enfermagem sempre foi agora. Ela sempre foi atual, ela sempre foi atuante, né? Eficiente. Mas, por que Nursing Now? porque culminava com os 200 anos da Florence e nós queríamos, então, nós, né? O Reino Unido começou a mostrar aí a vontade de, opa, vamos. E vocês vejam como é a história que culmina os 200 anos de Florence. Uma pandemia que é muito característica de um estado de guerra em que Florence e Ana Nery trabalharam, né? E emergiram, né? Com notoriedade. e nós estamos aí, então, num momento que está mostrando, descortinando a enfermagem para o mundo todo, para todas as pessoas, né? Então, nós precisamos usar esse momento para mostrar realmente a nossa força e mostrar quem somos, certo? Então, o Nursing Now, ele veio para trazer como uma necessidade alguns princípios de formação do profissional, então, a educação do profissional, a base científica e com evidências. Então, o Nursing Now, ele veio para isso, para mostrar que nós desenvolvemos o nosso trabalho, nós, enfermeiros, técnicos e auxiliares, né? Com os demais profissionais da saúde, nós trabalhamos em cima de evidências científicas. Então, é um trabalho que é necessário à sociedade, né? A sociedade necessita. E aí, então, vamos lá. Professora, só vou te avisar que a gente só tem sete minutos. Não, mas eu já estou terminando, então, eu estou aqui. Então, eu estava lendo um material da Associação Norte-Americana de Enfermagem da professora Chivor Nelson da Universidade de Toronto, no Canadá, e ela trouxe algo que esses dias nós estávamos discutindo isso até no grupo de história. Que mudanças, né? O que vai acontecer? Que similaridade tem Florence até o momento? Então, é isso. Nós vimos que tem, nós temos muitas similaridades. E o que nós tiramos disso e dessa pandemia hoje, dos ensinamentos de Florence? Primeiramente, a higienização, né? O conforto, a higiene, então, o isolamento social, olha isso, tudo já existia, gente. O uso de máscaras, de EPIs, nós já tínhamos tudo isso, a lavagem das mãos, a ventilação, tudo isso nós fomos crescendo e Florence trouxe pra nós quando ela disse tem que isolar quem está infectado, tem que limpar, tem que higienizar, tem que ventilar, né? Depois, as inovações, os desafios que nós temos. Ela teve muitos desafios também e ela com o dia a dia, com a prática como nós estamos fazendo isso nas frentes de trabalho também, né? As roupas de trabalho, antes a gente não podia ir trabalhar com a roupa de casa e até o trabalho. Nós provavelmente não vamos ter esses desafios, né? Também ter roupas para trabalhar e as roupas para voltar para casa, as máscaras, o mundo das relações ele vai se mudar no cuidado também de enfermagem, no cuidado em saúde, né? Então, as luvas, os descartáveis e que não maculem o meio ambiente, tudo isso nós vamos ter que pensar. E depois, as pessoas após a pandemia, como é que vão ficar essas pessoas, né? Então, como as pessoas irão cuidar? Como as pessoas e as instituições irão se organizar? A distribuição de renda, vamos precisar, políticas públicas mais igualitárias, né? A tecno-socialidade, que nós vamos ter que pensar, né? sem esquecer o toque, certo? O toque, a sutileza, sensibilidade, práticas assistenciais transdisciplinares e interdisciplinares, né? A espiritualidade, sim, que nós vamos ter que trabalhar pra nós nos vermos melhor. Então, eu finalizo esse nosso, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo muito gostoso aqui, com, dizendo a todos que nós precisamos, como tem a pausa necessária, nós precisamos de pausas, essa foi uma pausa necessária, está sendo uma pausa necessária, para nós repensarmos o nosso cotidiano, o nosso dia-a-dia, né? Fazermos coletivamente, esquecermos do eu, mas dos eus nós temos que lembrar. Então, nós temos que fazer coletivamente, temos que olhar as coisas, os eventos, os fatos, olhar de uma forma que a nossa percepção seja maior. Não é aquilo naquele espaço, não é aquela pessoa naquele espaço, somos todos nós que nós temos que observar. Então, Florence, ela trouxe isso para nós. Ela nos ensinou isso, ela já nos ensinava, né? E nós agora temos isso. Então, eu desejo a todos uma feliz semana, um feliz ano internacional, na enfermagem, no mundo todo e aqui no Brasil, para nós todos. Vamos manter a nossa energia em alta, em alegria, com muita felicidade, porque é isso que barra, é isso que barra qualquer mal, né? Nenhum mal consegue afetar a gente. Então, vamos ser crentes, vamos ter fé, vamos continuar sendo essa ciência que a enfermagem é. Então, o meu respeito, o meu carinho a todos vocês e lembrando da nossa Florence Nightingale, vamos ver o outro, vamos tocar o outro, né? Então, tem um amigo que ele cantou uma vez, ele fez uma música, o Raulito, e ele cantou uma música que diz toque o que te toque, toque na alma, então, toque o que te toque, toque bem na pele, no profundo de você, toquem, gente, muita gratidão. Professora, é emocionante te ver falando como exemplo da enfermagem que a gente só tem um minuto, ela corta a gente a live, esse que é o problema, mas assim, satisfação de tê-la aqui, de escutar falando dessa maneira da enfermagem, nós profissionais da enfermagem ficamos muito felizes, parabéns pelas suas palavras, parabéns pelo dia do enfermeiro e que você é inspiração para muitas pessoas para a nossa enfermagem. Vou falar para o pessoal seguir nosso perfil, quem tiver dúvidas manda para a professora ou manda para os revir e amanhã e depois tem live. Espero vocês. Professora, um beijo bem grande, um ótimo final de dia para você, foi um prazer tê-la aqui conosco, eu só vou encerrar por conta do tempo. Um beijo bem grande. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Legenda Adriana Zanotto